Fala galera, tudo bem com vocês? O Yacacha! Adivinha onde nós estamos hoje? Adivinha? Irineu, você não sabe nem eu. No mundo das tartarugas ninja aqui no Roblox. Bem, Arthur, vamos enfrentar o clã do pé e eu quero encontrar o destruidor e destruir ele. Morri! Cadê você? Eu morri, vou pegar aqui o Leonardo porque o Rafael é muito fraco. O que é isso aqui? Eu não lembro disso, o que é isso? Eu não sei, eu acho que é alguma coisa do Doni. Deve ser coisas do Donatello porque ele é muito inteligente. Isso aqui é o laboratório dele. O laboratório do Doni. Sabe o que é melhor? O que? O Doni não está aqui, podemos fuçar nas coisas. O que é isso aqui? É uma meleca? Parece um slime gigante. Eu acho que é isso aqui que está em cima da mesa, você está vendo? Estou vendo, pode ser mutagênico. Sai daí, você pode se transformar em alguma coisa feia. Mas eu já me transformei. Quem é você? O Leonardo. O seu Leonardo e eu sou o Michelangelo. E eu vou pular aqui. Ai, estou preso, Mago. Arthur, está cheio de clã do pé aqui. Eu estou indo aí. Punha Cátia! Ai, 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 ai. Eles são fortes. Eles são fortes. Morri. O Mickey que é fraco porque eu vou... É... Agora eu vou pegar o mais forte de todos. Tem o Casey Jones aqui e tem a April também. É mesmo, é? Você sabe quem... Pega a catana do Leonardo. Agora eu sou Leonardo. Leonardo, clã do pé. Você tem que fazer... É só em nhau com a catana. Com a catana? É. Só que olha a minha vida. Onde... Ah, nós temos que sair daqui para comer pizzas. É, eu estou comendo aqui a minha pizza e agora eu vou enfrentar o Schwedger. Estou na cidade e preciso encontrar umas pizzas para recuperar minhas forças. Morreu, eu te distraí. Você já pegou o destruidor? Não, mas ele está com pouca vida. Onde ele está? Ele está dentro de uma porta aí. Eu preciso achar mais pizzas. Ó, tem os Krang também aqui fora, hein? Fica esperto. Eu estou esperto. Eu já saí aqui do Buera. Tem clã do pé e Krangs aqui pela cidade. Temos que salvar a cidade do clã do pé. Toma, manezão. Você sabe onde fica o destruidor? Não. Não sei. Vou pegar um Krang agora. É num prédio todo iluminado. O Krang já era. Yau. Tem muitos Krang droids aqui, hein? Vai ser problema isso. Vai ser muito problema. Pizza, pizza, pizza. Eu estou morrendo. Galera, vai deixando o like. Se inscreve no canal. Nossa, eu derrotei o destruidor em um soco. E ativa o sininho. Eu preciso encontrar o destruidor. Mas primeiro eu preciso encontrar as pizzas. É, você está correndo pelo prédio dele. O quê? Onde que é o prédio dele? Volta para trás. Espera aí, deixa eu pegar essa pizza aqui. Aqui está cheio de pizza. Ah, é? Então estou indo. Onde é? É ainda esse prédio todo iluminado. Aqui? É. Com luzes acesas? Sim. Será que eu entro aí? Entro aqui. Destruidor, estou chegando. Olha aqui quantas pizzas que tem. Nossa, aqui está cheio de pizza. É ele que está lá em cima? Sim. Eu vou chamar atenção. Será que a gente dá conta de matar ele? Ai, eu já morri. Eu vi que você morreu feio ali, hein? Eu só cheguei e morri. Mas eu sou o Leonardo. Eu ia explodir aqui. Eu sou o Leonardo e estou fugindo. Eu preciso pegar pizzas, pizzas, pizzas. Quase que eu peguei a Emperor. O Shredder quer me pegar. Toma! Ai, 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 ai. Matei o destruidor. Eu também te ajudei porque eu deixei ele com pouca vida. Você morreu, Shredder. Aqui é bagunceiro, rapaz. Aqui é o Leonardo. Você é o bichão mesmo, hein? Quantos inimigos você já matou? Eu matei 30. E você? Eu não sei. Aonde veio isso? Você matou 9. Ah, tá. Você veio em cima? Sim. Cadê o Shredder? Ele não vai voltar? Ele vai voltar, sim. Ele morreu. Eu exterminei ele. Peraí que ele volta. Não vai voltar, Shredder, porque eu não deixo. Não fica aí. Eu vou sentar aqui agora nessa cadeira. Ih, essa cadeira é de mentira. Eu sei que é de mentira. Ai, que susto. Você me assustou. Sai porque ele vai nascer de novo. Vou pegar aqui mais um pessoal do clã do pé e daqui a pouco eu volto para destruir o destruidor. E eu também vou pegar o clã do pé. Ó, nem me acertou nenhum golpe. Ó, ó. Tchau. Vai pro céu. Nossa, nós estamos muito fortes. Aqui ó. Ninguém pode nos superar. Toma. Eu vou vir aqui no Shredder pra pegar umas pizzas pra comer. Tem bastante aqui fora também. Essa aqui é o... Todas as pizzas. Galera, vai deixando aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein. É claro. Eu tinha visto um lugar que tinha três pizzas aqui. Deixa eu ver. Aqui ó. Matei. Tem três pizzas e um boneco de neve. É, esse boneco de neve eu ia falar dele. O que você tá fazendo aqui, boneco de neve? Não tem nem neve. Tá um calor que ninguém aguenta. É. Toma. Mais um que foi. Voltou pro destruidor. Toma. Pera aí que eu tô eliminando o clã do pé. Será que eu... Ai, o que ele fez comigo? Ele vai te matar. Vou entrar, vou entrar. Mas não manda o bicho pra cá não. Pega uma pizza aí. Deixa eu jantar primeiro. Não vai lá do lado dele não. Pera aí, eu tô com medo. Aqui acho que já dá. Beleza. Agora é só matar. Shredder. Toma. Nossa, ele é forte. Ele é forte? Ai, 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 ai. Tô vazando. Morreu? Tô vazando mesmo pra casa. Toma. Ai, ai, matei. Buiacacha. O destruidor se foi. Você tá brincando que você matou ele sozinho. Eu matei ele sozinho. O maluco é brabo. Eu ia dar um buiacacha nele agora. Eu acertei a espada e pulei na cabeça dele. Shredder. Se prepare. O que é isso? O cara subiu na minha cabeça. Morreu. Eu dei uma espada e pulei na cabeça e ele morreu. Cadê os Krang's? Eu quero matar os Krang's. Aí tem que voltar aqui dentro pra pegar umas pitzinhas. Krang's, cadê vocês? Toma, clã do pé. Socorro. O quê? O que aconteceu? Eu tava ficando carifiado na porta do prédio dele. Nossa, o Michelangelo é muito forte. Ele mata num golpe. Só que agora ele foi atingido. Eu fui atingido. Eu fui atingido, amigo. E o destruidor ainda não voltou. Preciso de pizzas. Pizzas. Entra aqui no prédio dele. Aqui é um monte de pizza. Pizzas. Para matar um Krang. Tchau. E aqui mais um Krang que se vai. Dois Krang já foram. É, e é melhor você parar de matar os Krang. É, eu vou bater mais pizzas. Pizzas. Eu tava de novo com a cara enfiada e voltou ao destruidor. Galera, qual é a pizza que vocês mais gostam? Pra mim é sempre o pastel, a pizza de frango catupiry. Pastel e pizza de frango catupiry? É. Eu gosto muito de pizza de calabresa catupiry. Calabresa catupiry? Eu amo. Meu Deus. Pizza de calabresa catupiry. Eu gosto de catupiry, mas não gosto de calabresa. Você não gosta mais de calabresa? Não, mas é que eu não gosto mesmo. Você sempre comeu linguiça calabresa. Eu só como linguiça, não linguiça calabresa. Que viagem é essa, velho? Ai, meu Deus. Ele come a linguiça calabresa e agora ele fala que não é linguiça. Não é calabresa. Eu gosto de linguiça, não de linguiça calabresa. Ai, tá bom, Arthur. Eu falei linguiça calabresa. Não vamos discutir. Eu não consigo subir aqui. Pra que tem essa escada? É, não sei. Ai, ai, é o clã do pé. Vai me pegar, vai me pegar. Cadê o... Cadê o destruidor? Acha ele aqui. Ele voltou. Tô chegando. Tô chegando. Uá! Nossa, eu tô muito forte com o Mickey. Ó, põe pro céu isso daqui. É só buiacacha. Só buiacacha. Uiá! Destruidor! Uiá! Shredder! Uá! Ai! Tenho medo, tenho medo. Toma! Vai tomar um papão. Toma! Ai, 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 ai. Pizza, pizza, pelo amor de Deus. Pizza. É por isso que tem... É por isso que é cheio de... Pizza, 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 pizza. Vai, vai, vai que eu pego ele. Toma! Toma! Ai, ai, ai! Os dois morreram! Ah, eu matei, mas acabei morrendo. Matou e morreu. Agora eu vou com o Rafa, cara de garrafa. O Rafa é malvado, hein? O Rafa é furioso. Então o cara... Nossa, entrou um mundo de pessoal aqui no jogo. A galera chegou em peso aqui para enfrentar o Destruidor. A arma do Rafa é essa aqui. São adagas. Você percebeu que tem alguns que andam no pé sem barriga? Tem. Hum, eles batem forte, hein? Cadê os Krang? Quero os Krangs. Ai, 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 ai. Nossa, minha vida. Peguei de costa. Destruidor, estou chegando, mas não para briga. Só para... Comer uma pizza? É. Essa pizza aqui é de calabresa. É, tá bom. Uhul! Shredder! Você vai pegar ele? Ele voltou? Shredder! Acabou a gracinha! Ai, 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 ai. Acabou mesmo. Mesmo? Espera, espera. Eu vou chamar a atenção dele. Shredder! Destruidor! Ele tem atenção em mim, então você pode ficar de boa. Destruidor, deixa o like, se inscreve no canal aí, hein? Ai, 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 ativa o sininho, Destruidor, ativa. Não! Ai! Eu vou morrer! Vou pegar... O Rafa já pegou a arma do Léo alguma vez? Não! Sim! Vai pegar agora! Não, ele pegou! Toma! Shredder! O Rafa nunca pegou a arma do Léo, mas tem um episódio em que eles trocam as armas. Olha lá, ó, ó, ó. Tchau, seu manézão! Eu vim aqui só pra comer uma pizza. Eu também, porque minha vida tá por um fio. Já comi uma pizza e agora só... Vida cheia, vida cheia! Opa, clã do pé! Foi um golpe, hein? Vamos pegar... Ai, não é por aqui que sai? Ah, sai por aqui. Eu voltei aqui. Nossa, eu sou muito forte! Voltei aqui pra comer umas pizzas. Toma! Eu sou muito bom, eu sou muito bom. O Rafa é do mal, o Rafa é do mal! Toma! Toma! Eu acho que o Nuno Chaco do Michelangelo não gosta de mim. Por quê? Porque eu entro em tudo quanto é lugar... Peraí, entro não! Se eu mato em tudo quanto é lugar, é só tirar um de mim. Ai, eu tô dependendo aqui. Eles batem forte, hein? Se a gente chamasse... Eles correm atrás da gente? Certamente que sim. Quem? Eles correm. E se a gente chamasse um monte? Enfrentar? Olha, já tem três. Já tem... Ai, quatro! Vem aqui, vem! Nossa, tem quatro! Nossa, eu matei sem querer! Cinco! Nossa, querido, eu matei só de encostar. Quatro! Tem quatro correndo atrás de mim. E agora tem quatro correndo atrás de mim também. Olha, que isso! Tem aqui! Ai, quanto clã do pé atrás de mim! Socorro, Scooby! Tem quatro clãs do pé! Agora tem cinco! Oi, seus... Ai, me bateu ainda! Nossa! Tem uma montanha de clã do pé atrás! Uma montanha? Quá! Nossa, eu matei todo mundo! Só tem, peraí! Destruí todos eles! Agora tem um doido aqui! Eu matei todos, mas morri! Eu preciso de uma pizza! Espera aí, espera aí, amigo! Ai, tá correndo atrás de mim ainda! Tá correndo? Socorro! Tem um doido atrás de mim! Aqui no bueiro tem pouco espaço, mas eu acho que é um bom lugar, porque tá cheio de clã do pé! Ah, ele parou de correr atrás de mim! Ainda bem, vou pegar uma pizzinha! Isso aí, isso aí, isso aí! Eu tô juntando! Ai, eu vou morrer! Matei sem querer! O destruidor deixou o like lá, hein! Quero ver a galera se vai deixar também! É! O destruidor é fera! Quem deixar o like vai ganhar uma pizza! Uma fatia de pizza! Aham! Sim! É, uma fatia não, hein! A galera não vai deixar o like, né? Dá uma pizza inteira! Mas uma fatia de pizza dá grande! Você pode até escolher o sabor! É só deixar nos comentários aí! E aí a gente vai entregar pra conta do balanceiro! Não tô prometendo nada! Eu vou estar entregando a pizza pra vocês aí na sua casa! Já pensou que legal bagunça chegar com uma pizza gigante na porta da sua casa? Vai ser ruim! Hã? 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 Já pensou? Já pensou? Eu matei sem querer todo mundo! Nossa, você é do mal! Você é do mal! Tem que vir, tem que vir! Ah, você tá atrás de mim ainda? Agora você não precisa andar mais atrás de mim? Porque ele vai andar no céu atrás de você, né? Toma, Krangdroide! Eu tô fazendo eles se enfrentarem! Aí eu tô com medo aqui porque minha vida tá pouca! Nham! O que mais que tem aqui nesse mapa? Além de matar o clã do pé e os Krangdroides? E o destruidor! E o manézão do destruidor? Só isso? É, eu acho que é só isso! Ai! Ai! Espera aí! Eles vêm correndo atrás, eu nem vejo! Vocês tão pensando o quê? Tá falando com quem? Respeita a minha história aqui, rapaz! Respeitar a história de quem? A minha! Eu sou mestre! Eu sou Rafael! Você não é tão bom assim! É um fracassado! E eu vou pegar a torre de cima do pé que me matou! Rerturn! Oi! Vamos para o último duelo contra o destruidor! É o último e espero que ninguém morra! Eu também, eu também! Porque senão tem que ir lá no... Como é o último, eu vou de Rei Arthur! Tem que ir lá no esgoto! Você vai de Rei Arthur? Eu vou de Rei Arthur! Então Rafael e Rei Arthur contra Shredder! Eu tô chegando! Eu tô aqui! Ah! Ele já tá correndo atrás! Já tá matando já! Será que ele sai do negócio aqui? Não! Vamos ver! Eu acho que não! Vou tentar sair aqui! Não! Ele fica lá! Ele não vem pra fora! Não? Não! E agora... Ai! Ele te pega! Ele fica na porta, sem vergonha! Vou comer aqui uma pizza! Eu também! Agora eu preciso... Vamos lá! Batei! Ai, ai! Quem bateu em mim? Eu não sei! Foi ele! Shredder! Espera aí! Deixa eu arrumar minha vida! Eu vou comer ele! Ele é rápido! Toma! Eu ia comer! Eu ia falar que eu ia... Ah! Os dois morreram, mas eu vivi! Matei e morri, garotinho! E agora? O que eu farei? Quem eu serei? É... O Rafael? Eu não fui o Donnie nenhuma vez! É! Agora eu sou o Donatello! Pé de chinelo! Donatello! Toma! Donatello, pé de chinelo! Ai, ai, ai! Nossa, o Donnie é muito fraco! É verdade! Já morreu? Já morri! Não deu nem tempo! Caramba, Donnie! Eu achei que você era mais forte! Ai, eu vou morrer! Eu achei que o Donnie era mais forte, Rertur! Ele é muito inteligente, mas não é forte! Ele é muito inteligente, só que ele não é muito bom na batalha! Olha lá! Fui de novo! De novo? Eu não quero mais saber de Donatello, não! Galera, esse foi aqui as tartarugas ninja no mundo do Roblox! Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal! E ativa o sininho! Porque eu vou treinar mais para pegar o destruidor e tô indo nessa! Tchau, Rertur! Tchau! Tchau, Rertur!